Olha só aqui como essa catingueira e esse pequeno pé de pereiro aqui, amarelou mesmo, amarelou, olha só pessoal, catingueirinha aí, que um dia desse era tão verde, tão bonita, hoje já amarela. Olá meu povo, começando aí mais um conteúdo para vocês, pessoal hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui, bem legal para vocês conhecerem, pessoal, estou na catinga, estou aqui andando na catinga e hoje eu vou trazer aqui um conteúdo aqui para vocês, é um conteúdo que eu fiquei meio triste, estou fazendo esse conteúdo aqui meio triste um pouco, por conta que eu vou mostrar agora para vocês a catinga nordestina. A catinga nordestina já tem parado aí de chover, está com muitos dias aí que tem chovido aqui, e a catinga nordestina já se encontra naquela fase de perder a cor, várias folhas aí de várias árvores da catinga nordestina, já começa a amarelar e já começa a cair. E hoje você vai conhecer aí como é que a catinga hoje se encontra aqui, presta atenção aí, acompanha o vídeo, só quero aí somente que você compartilhe esse vídeo, que é para mais e mais pessoas conhecerem o meu trabalho aí, para o meu trabalho crescer cada dia mais aí no YouTube. Então, segue o vídeo aí, acompanha, e vamos ver aí como é que está a catinga nordestina depois que a chuva parou. Começar aqui mostrando para vocês aí, aqui é uma espécie de capim que existe na catinga nordestina, aqui é conhecido como panasto, esse capimzinho aqui, é um capimzinho aí que tem na catinga nordestina, que já está seco, está secando aí, já está totalmente seco, 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 pessoal. Catinga já aí sentindo falta de chuva, mas vamos lá, vamos dar uma andadinha aqui para eu estar mostrando aí para vocês, algumas árvores aqui da catinga nordestina, aqui ó, olha como é que está, está sem vida, perdendo aí aquela cor tão bonita que existia há uns dias atrás aí, aqui está o pé de malva, o pé de malva aí ó, já caiu muita folha, aqui ó, muitas folhas aí já caíram, vamos seguir aí, é, conheço aí como é que está hoje a catinga nordestina, um pão de palmatório aí da catinga nordestina, e ao lado aí, está aqui ó, o pé de catingueira, olha só pessoal aí como é que está o pé de catingueira, o pé de catingueira aí, uma árvore bem bonita, quando está verde, já se encontra aí amarelando as suas folhas, mas bem aqui está um pézinho de pereiro, esse pézinho de pereiro aqui pessoal, olha só a situação que ele está, é de dar tristeza, né, mas a gente tem que entender que a catinga nordestina não fica verde para sempre, aqui quando acaba o período de chuva, passa aí alguns tempos sem chuva, e a catinga vai perdendo aí a sua cor verde, perdendo aí toda aquela beleza que existe quando está verde, vou passar aqui para eu mostrar aqui para vocês, a catinga está assim pessoal, aqui tem essa, essa areia aqui ó, aqui era um pé de catingueira, provavelmente aqui, já tem muito tempo aí que ela morreu, e as que estão verdes ainda, as que sobreviveram aí um grande período de seca, que foi aqui no nordeste, aqui na minha região, no município de Floresta Pernambuco, na zona rural, vou mostrar aqui para vocês aqui ó, vocês podem observar, que está bem amarela mesmo a catinga, amarelando aí, deixa eu mostrar aqui um pereiro, uma árvore nativa da catinga nordestina, a situação que ele se encontra, olha só, esse daqui ó, está ficando amarelo, aqui já caiu muitas folhas, o tanto de folhas aqui já caiu, por o chão aqui tem muita folha viu, já caiu bastante, com certeza essas daqui, não vai mais cinco dias aí, e, essas daí também vão cair, vou cortar mais para apertar aqui a câmera, para vocês poderem ver ó, amarelou mesmo aí ó, é a falta de água, a falta de chuva, aqui na catinga nordestina, para ali tem mais, tem mais, aqui é uma parte que só tem mais, pereiro e catingueira, na catinga nordestina, aqui na minha região, são várias e várias árvores, dessas que existem na catinga, o pereiro e a catingueira, aqui essa aqui já está, praticamente já sem folha, bem ali está aquele, famoso pé de, que chabeira da catinga nordestina, é a única árvore, que resiste a seca, ela dali, pode estar chovendo, pode estar sem chuva, pode estar seco, pode estar molhado, mas ela sempre continua riva, é o pé de que chabeira, da catinga nordestina, vocês podem observar aí, que a catinga, deixa eu levantar a câmera aqui, para vocês verem, a catinga está, deixando, aquela beleza, deixando de existir, aquela beleza tão bonita, que há alguns dias atrás aí, mostrava para nós, olha só aqui como, essa catingueira, e esse pequeno pé de pereiro aqui, amarelou mesmo, amarelou, olha só pessoal, catingueirinha aí, e um dia desses, era tão verde, tão bonita, hoje, já amarela, pesão de pereiro, a sombrinha, está se acabando, daqui a uns dias, e aqui termino, mais esse conteúdo aí, termino mais esse conteúdo aí, espero aí, que vocês, tenham conhecido aí, a realidade aqui, da catinga nordestina, e até o próximo vídeo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, espero todos vocês aí, no próximo vídeo, e que Deus abençoe, cada um ricamente, um forte abraço, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí